Gosta de música? Sim, sim. Então vamos cantar juntos. Oh baby, oh baby, oh baby, oh! Oh baby, oh baby, oh! Sempre que Eddie Murphy vai a Beverly Hills, a vida dos criminosos complica-se. No Blast... Tapa-ti-a. Dose tripla de ação com... O Caça-Polícias. E aí, tudo na boa? Qual é a tua careca? Quando ele anda por estas ruas... Para de aí, sem vergonha! O crime não compensa. Meu Jesus Cristo. É, estão pegando pesado. Tripla Caça-Polícias. De 1 a 3 de julho, no Blast.